Música Hoje temos várias participações de telespectadores que usam o aplicativo do Quero Ver na TV. Vamos para a mensagem, essa primeira que chegou do seu Ricardo Vargas. Olha o que ele diz aí para nós. Sofás jogados na praça pelos próprios moradores da quadra, o seu Ricardo Vargas está se referindo à quadra 1203 Sul aqui na capital. E aí a gente pediu para o Michael Paiva ir lá na 1203 e ele conversou inclusive com o seu Ricardo. A praça é cheia de árvores, disso não se pode reclamar. Mas só a beleza da natureza não é suficiente, dizem os moradores da 1203 Sul. Seu Ricardo já está cansado de esperar o cumprimento de várias promessas. Daria para eles fazerem até um bonito trabalho aqui. Mas infelizmente não temos nada e estamos aqui, eu estou aqui lutando para ver se acontece alguma coisa. Se não bastasse isso ainda tem um vizinho indesejável para os moradores. O lixo por aqui é outro problema. No chão muitas garrafas, galhadas e até calçados. E se tem lixo no chão, acredite, até suspenso. Quem faz um breve passeio encontra muita coisa que não agrada não. É, e tem mesmo muita coisa jogada por aqui. Olha só o que nós encontramos também. Tem até sofá jogado no meio da praça. Dona Rita é moradora antiga da 1203. Ela diz que sempre que pode faz a limpeza em frente à casa. Mas o lixo e a falta de cuidado incomodam e muito. Eu moro aqui, do lado, e vejo que realmente é um descaso grande. Muito lixo, inclusive sofá jogado, muito lixo mesmo. É uma vergonha. Bom, sem muito sinal de mobilização para resolver isso aqui, quem percebe de perto o problema, não acha outro jeito se não reclamar. Quando vim aqui, para mesmo gramar essa praça, arrumar ela para melhorar, fazer uma melhoria, isso aí é muito bem. Arrapar aquele sofá ali, hein? Dá até para usar de repente, reaproveitar, dar uma transformada nele? Tantos locais que esses tipos de imóveis passam por conserto, a espuma ou a estrutura podem ser reaproveitados, né? Não é o local ideal para jogar expulsa, né? Quem quer ficar na quadra. A gente tem aqui a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Eles disseram para a gente que a obra da Praça da 1203 Sul foi iniciada na gestão anterior e os recursos vão para a conclusão ainda, né? E estão incluídos no plano plurianual do ano que vem. Quanto aos entulhos, a Secretaria diz que enviou a equipe ao local que vai fazer a retirada ainda esta semana. Entretanto, também pediu aos moradores que ajudem aí com a limpeza dessa área de praça. Praça no futuro.